Mas afinal, você que é aposentado não pode ter um MEI para complementar os seus rendimentos mensais? Vem comigo nesse vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. O microempreendedor individual é aquela figura, uma equiparação a uma empresa. Embora não seja uma empresa, mas tem CNPJ, leva o seu nome, pode faturar até R$ 81 mil no ano, que é equivalente a R$ 6.750 por mês, precisa emitir notas fiscais quando estiver obrigado a emitir. E em alguns casos eu até recomendo para que você imita notas fiscais de todas as operações para manter o controle. É importante que você saiba e continue mantendo o controle para não ser desenquadrado do microempreendedor individual quando você ultrapassa o faturamento mensal de R$ 6.750 e o anual de R$ 81 mil. Fique atento para não cair neste erro e perder a possibilidade de continuar como microempreendedor individual, que aliás é uma excelente opção. E nesse contexto nós vemos a pergunta, será que eu sou aposentado? Eu posso abrir um MEI? Não posso abrir um MEI? Vamos entender o seguinte, olha, não existe impedimento para você abrir um MEI desde que você seja aposentado por idade ou então por tempo de contribuição. Agora, se você foi aposentado por invalidez, aí você não pode abrir um microempreendedor individual. Pois se você abrir um microempreendedor individual e foi aposentado por invalidez, o que vai acontecer? O seu benefício vai ser cessado, você vai perder o benefício, pois você não pode estar atuando de alguma forma se a aposentadoria sua é por invalidez. Agora, os outros tipos de aposentadoria estão contemplados com isso. Inclusive, é uma grande forma, se você tem uma possibilidade de vender os seus serviços ou produtos sendo microempreendedor individual e tem uma carga tributária muito baixa para um volume de até R$ 81 mil por ano. É uma alternativa interessante, é importante que você cuide dos fundamentos que eu mencionei, mas também saber, não pode abrir um microempreendedor individual sendo um aposentado por invalidez. Agora, comenta aqui o que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos. Sabe por quê? Porque eu quero te encontrar num próximo vídeo.